Diz-se é de quem vai sair, mas pode ser igual os comentaristas falaram aí, né? Ele pode apenas ter feito um desvio de foco, porque ele é muito inteligente, né, cara? Muito inteligente. E o salário que ele recebe aqui, realmente, não tem time que pague pra ele na Europa, a não ser que seja time grande. Ou pra Arábia, né? E na Arábia eu acredito que ele não quer ir nem a pau, não. Então, trocar o Palmeiras por time da Arábia, ganhando o que ele ganha hoje seria um tiraço nos pés. Se ele voltar pra Europa, não será por salário e sim por facilidades, né? Você vai de um país no outro, você vai de carro, de ônibus, tipo, como se você fosse, né? Mas eu acho que eles vão, mesmo assim, de avião. Mas é uma viagemzinha de meia hora, vinte minutos, não tem aquele tanto de parada. Eu acho que nem tem no futebol, né? Os caras já alocam logo o voo enfrentado direto. O negócio é libertadores. Um dia, dois dias, chega de madrugada. Lá não, sai daqui ao jogo. Não que aconteça, né, isso. Ah, o jogo é que hora? Ah, é três horas. Se o cara quiser, ele pode sair meio dia, chega lá, treina, porque é vinte minutos, trinta minutos. Um país, no outro. Na Europa, aqui já no Brasil, é bem embaçado, né? Tudo longe, tudo difícil, tudo complicado. Jogo a cada três dias. E é isso aí. Eu acho que depois de ouvir o que a mídia falou, eu acho que ele fica. Mas, eu estava pensando que ele ia sair. E se ele sair, vai ser muito ruim para o Palmeiras. E muita gente já estava falando até em Pedro Caixinha, né? O Pedro Caixinha, treinador do Bragantino. O Escarpinha pode estar voltando aí para o Palmeiras. Já tem o Aníbal Moreno. Então, o Verdão pode vir mais forte nessa próxima temporada. E caso o Abel fique, vai ser, de novo, novamente, favorito a conquistar todos os títulos. Se vai conquistar, nós não sabemos.